Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje, gente, a minha filha vai estar fazendo uns cachinhos no meu cabelo. Ela já fez uma vez, ó, meu cabelo é ondulado, ó. Tá dando pra vocês verem bem, ó. Meu cabelo já é um pouco ondulado, ele não é bem lisinho. Uma vez ela já fez, eu vou estar deixando uma foto aqui do lado pra vocês, tá vendo? Só que quando ela fez, o meu cabelo era loiro. Daí eu vou deixar uma foto aqui pra vocês verem. Só que da outra vez eu não fiz vídeo e não gravei pra vocês. Aí dessa vez eu resolvi gravar pra fazer um conteúdo diferente, né gente? Eu não vou ficar só fazendo receita, mas vai ficar aquela coisa cansativa. E como vocês sabem, no meu canal tem de tudo, né? Tem dicas, tem planta, tem receitinha, tem vlog, tem passeio, tem de tudo um pouquinho. Então dentro do vídeo de hoje, a minha filha que vai fazer pra mim, que eu não consigo fazer sozinha, ela vai estar fazendo uns cachinhos no meu cabelo e eu vou estar gravando um pouquinho pra vocês, beleza? Gente, ela já tá penteando ali então pra dar início aos nossos cachinhos. Então eu vou estar usando uma prancha, uma escova e um lápis velho aqui, tá bom? Ela vai pentear aqui, alisar bem primeiro pra ela deixar bem esticadinho pra poder começar a fazer. Daí eu vou gravar um pouquinho pra vocês, beleza? Eu vou deixar aqui rodando pra vocês verem como que ela faz, tá bom? Vai pegar uma mecha assim, ó. Dá trabalho, ó. Leva umas duas horas pra fazer os cabelos desse tamanho. Dá muito grande, mas demora. Vai pegar uma mecha. Pode dar, vai fazer o cabelo inteiro, mas você pode fazer as pontinhas pra baixo. Então ela pega aqui, ó. Ó, enrola. Ó, e põe em cima do outro. Pra você conseguir pôr a chapinha. Sim. Agora escapou, a minha máscara. Seguir a minha churra, vai lá e pega a chapinha. Como a minha chapinha não é muito boa, eu deixo uns 10 segundinhos. Mas se a chapinha for boa, pode deixar uns 7 segundos e já fica bom. Dá um medo de queimar a testa. Você sente o calorzinho da prancha. É, essa prancha aqui que a gente tem, ela não esquenta muito bem. É, mas na testa eu senti o calor dela. É, ela queima! Eu senti o calor dela. Vamos ver se vai ficar um cachinho aí, gente. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. E não é difícil, gente. Você vai enrolar o cabelo num lápis e depois você fica segurando a prancha em cima do lápis com o cabelo enrolado. Olha, já grudou no lápis. Ai, que bonitinho, gente. Olha que lindo. Ai, que gracinho. Vai ficar cabelo cheio de cachinho. Igual uma amiga que eu tenho no canal, hein, que agora eu esqueci o nome dela. Ó, tu pode deixar assim. Ah, tem a Vanessa Rios e tem uma outra loira e uma outra moreninha também que eu esqueci o nome dela. Se eu lembrar, depois eu deixo aqui do ladinho. Vou deixar aqui do lado pra vocês. Eu tenho três amigos que tem cabelos encaixadinhos aqui no canal. Uma é a Vanessa Rios, que eu lembrei agora, que é o cabelo cheio de cachinho. Aí tem uma loira e tem uma outra morena também que eu não lembro agora do nome do canal dela. Mas aí se eu lembrar, eu vou estar deixando aqui do ladinho pra vocês. E eu acho lindo os cachinhos delas. E o meu é ondulado, o meu não é cacheado, mas com esses cachinhos agora eu vou ficar... Olha que bonitinho, gente, que gracinha. Se tu cuidar, acho que dura por dois dias. É, da outra vez que ela fez, quando eu tava loira, o meu cabelo ficou dois dias. Uns dois dias, mais ou menos, o cachinho. Depois ele começa a se soltar, daí. É, é bom você lavar o cabelo antes de fazer isso, né? A gente lavou. Olha que bonitinho, gente, olha que bonzinho, olha que amor. Olha que bonitinho, gente, olha que bonitinho, olha que bonitinho. Não, eu não quero que você faça o que é lefto. E on and on, we'll go. Through the wastelands, through the highways. To my shadow, through the sun, rays. E on and on, we'll go. Through the wastelands, through the highways. And on and on, we'll go. Olha só, gente, que gracinha. Ela já fez aqui do lado, olha que bonitinho que ficou. Agora vamos ver ela fazer ali atrás um pouquinho. Ó, gente, ela já fez a metade aqui, ó. Agora ela vai, ó. Quando ela vai lá pra trás e pra trás, falta esse tanto aqui, ó. Gente, mas já faz 50 minutos que a gente tá aqui fazendo esses cachinhos. Pra vocês verem como demora. É bem, é bem trabalhoso, na verdade. Quem for fazer isso, se prepare pra tomar um chá de cadeira. De uma hora, mais ou menos, que demora, gente. Nossa, mas fica bonitinho, ó. É, mas quem faz é quem sofre, né? Ó, o sofrimento, nossa. Diz que sofre lá. Olha lá a cara da princesa, ó. Tá sofrendo, Fia? Ai, gente, do céu. Vamos deixar aqui, vamos ver ela fazer mais um pouquinho? A CIDADE NO BRASIL Se deu uma sede Querem água? Tão gostando, gente? Gente, se vocês estão gostando desse vídeo De aprender como que faz Esses cachinhos aqui, gente, deixa muito like Porque já faz uma hora que ela tá aqui Fazendo, ela merece, né? Que vocês deixem o like aí pra mim Pede like aí pra mãe Me siga no Instagram lá Eu vou deixar o link Segue ela no Instagram, viu, gente? Vou botar a tomar água e vou deixar vocês vendo ela fazer aí Tchau, tchau, tchau Uma hora e pouco Ela tá no último aqui Só vai dar mais um cachinho É no último Ah, não, dois, né? Ah, já me confundi Só mais um agora É, vai dar mais dois aqui, ó Vamos ver ela fazer esses dois agora? Esse aqui, né? Aí, agora Ó, agora Agora vamos por último Esse aqui é o último Aí, acabou Amando meus cachinhos Ficou uma graça, né, gente? Eu gostei Ela já fez uma vez nela também, gente Só que eu não tirei foto Ela tirou, eu acho Eu não lembro se eu tirei Se tiver, talvez eu ponho no vídeo pra vocês verem também Ela fez no dela sozinha E agora ela fez no meu Aí eu não consigo fazer, gente Nem secar o meu cabelo sozinha Eu não consigo Parece que, sei lá, começa a dor no braço Eu não tenho força no braço pra fazer Então eu não consigo fazer Mas ela faz, ó Faz cachinho, seca o cabelo Seca o cabelo dela Faz a escova no braço dela sozinha Eu já não... Não tenho muita paciência, não Vou falar a verdade Porque se ela fazer Tipo assim, eu fico aqui sentada pra ela fazer Mas eu fazer, eu não faço também Não tem paciência, gente Vocês viram aqui? Eu já peguei água pra tomar E já tô com fome É, eu tô ótimo agora Eu já tô quase querendo sair daqui já Pra fazer um café Comer um pão De hora pra nobres Que eu fiz Talvez o vídeo vai antes desse Gente, olha isso Mostra, Lecinha Mostra Olha Quer mostrar atrás? Desamos o cabelo Por aqui atrás Pra vocês verem Diminui o tamanho do cabelo Diminui, ó Um pouquinho Um pouquinho mais curto Mas é, ficou pouca coisa Porque aqui atrás, ó Os cachos ficam mais Um pouquinho menos definidos Aqui, ó Aqui, ó Um pouquinho mais Ó, ficou Dá pra ver que ficou bem curto aqui, ó Mas é isso Ficou bom Então, gente Ela já terminou aqui Os meus cachinhos, ó Olha que graça que ficou, gente Olha isso Se vocês gostaram De ver aí esse vídeo Dela fazendo os cachinhos Aqui em mim, gente Deixa bastante Joinha aí pra mim, tá bom? Aí, gente Eu vou estar deixando Na descrição desse vídeo O link do Instagram dela, tá bom? Que ela quer que vocês Seguem ela lá E eu vou estar deixando O link do meu Instagram também Pra vocês estarem me seguindo, beleza? Esse foi o meu vídeo de hoje Quem gostou dos cachinhos Deixa bastante comentário pra mim E deixa aquele likezinho Pra estar fortalecendo o nosso canal Gente, esse foi o meu vídeo de hoje Quem não é inscrito aí no canal Aproveita pra se inscrever E desde já Deixa o seu Like E deixa o seu likezinho E deixa o seu likezinho